Olá, bom dia, interrompemos a nossa programação e vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto. Você acompanha a partir de agora a cerimônia de lançamento do programa Cidades Inovadoras. Vamos assistir. Dando início à cerimônia de lançamento do programa Cidades Inovadoras, fará uso da palavra o presidente em exercício da financiadora de inovação e pesquisa FINEP, Ronaldo Camargo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Michel Temer, ministro Gilberto Kassab, ministro Padilha, ministro Marum, o nosso presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, prefeito de Campinas, um dos maiores centros de inovação, pesquisa e desenvolvimento do país, presidente da Associação dos Bancos de Desenvolvimento, nosso amigo Marcos Croco, que também é presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, aos colegas do Ministério da Ciência e da Ciência e Tecnologia, FINEP, aos representantes do Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Banco Alfa, BTG, Safra e outros colegas, ao grande parceiro, diretor da América Latina do BID, senhor Hugo Flores, ao amigo e presidente da América Latina, da Fiat, representante da Anfávia, aqui nessa cerimônia, senhoras e senhores, Antes de mais nada, presidente, ministros, gostaria de fazer um flash bastante rápido da FINEP, nesses poucos mais de dois anos que estamos à frente da direção da empresa, juntamente com meus colegas aqui presentes. Nós fizemos, presidente Temer, uma grande reestruturação da empresa, por orientação do ministro Gilberto Kassab, descentralizando a empresa para todas as regiões, de maneira a estarmos no fronte com o fomento de inovação e não aguardando o fomento chegar até nós, quer seja em Brasília, quer seja no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Dessa forma, hoje, a FINEP está, nesses pouco mais de dois anos, em todas as regiões do país, com escritórios de fomento, interagindo com todos os órgãos, universidades ligados à ciência e tecnologia. Em termos de redução de empresa, de enxugamento de empresa, nós conseguimos um grande programa de demissão assistida, aqui, até elogiar uma pessoa que nos deu muito apoio, que foi o secretário-executivo Elton Santa Fé Zacarias, juntamente com o ex-ministro Diogo, enxugando dessa forma 18% dos recursos humanos da companhia, um número muito significativo para uma companhia de 51 anos de idade. Nós mudamos totalmente a estratégia de maneira a estar fomentando inovação, não sozinhos, mas sim em consonância e companhia com nossos bancos de desenvolvimento e assim por diante. Nós melhoramos e ampliamos todos os produtos e linhas de financiamento com condições mais atrativas dos nossos recursos reembolsáveis. Juros esses que inexistem, não só em termos de custo, como também em termos de carência e prazos para pagamentos. Instituímos, na dificuldade, logo no início de 2017, o Refis Finep, fazendo uma grande recuperação de crédito de uma carteira de mais de 5 bilhões e 200 milhões pendentes e 520 milhões em justiça. Inovamos e melhoramos muito a gestão dos processos com a agilização dos resultados e aumentamos as captações nacionais e internacionais com muito maior relacionamento com os bancos de desenvolvimento. Os resultados, presidente, ministro, senhoras e senhores, são que hoje a financiadora de projetos de pesquisa brasileira, a Finep, é uma empresa sólida e musculada para ampliar seus empréstimos reembolsáveis em prol da ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Nós fizemos a maior captação internacional da história do BID no mundo e também do Brasil em ciência e tecnologia, lideradas pelo presidente Michel Temer e ministro Gilberto Kassab, recentemente, com 1 bilhão e 500 milhões de dólares também assinados nesta casa pelo presidente e pelo ministro. Aumentamos as entradas através de juros de clientes e não de equalização e subsídios. Tivemos o maior valor em caixa da história nos 51 anos de vida. Hoje, nós temos auditado 5,1 bilhões de reais. E geração de caixa também recorde com auditagem agora em junho em 522 milhões em 17. Nossa meta de contratação de quase 4 bi para este ano, em 2018, também será recorde, embora devemos avançar a essa meta, fechando em pouco mais de 4 bi e 200 em recursos reembolsáveis. Dessa maneira, nosso patrimônio líquido saltou para 2,4 bilhões em junho de 2018, já auditados, com lucro acumulado projetado de 99 milhões de reais, agora para 2018. Nosso ativo total é de 18 bilhões e, se a FINEP fosse banco, está aqui o Banco Central presente, ela seria hoje o 18º instituição bancária do país em ativo de crédito e o 30º em ativo totais. Isso significa que, pela segunda vez na história, tanto 17 como 18, a FINEP foi avaliada por agência internacional de risco Fitch Ratings e obteve o melhor risco possível para uma empresa pública. A nível internacional recebemos, pela segunda vez, agora em 2018, BB e a nível nacional AA para longo prazo e F1 curto prazo. Isso significa, senhores, uma idêntica análise internacional que o Banco do Brasil e o nosso irmão BNDES possuem, e melhor que vários bancos privados. Ao longo desse período, cadastramos e ampliamos o crédito a bancos de desenvolvimento e também as agências estaduais. Eram cobertos, no meio de 2016, apenas oito estados com recursos para a inovação reembolsável de FINEP através de bancos de fomento e bancos de desenvolvimento e agências. Hoje, por determinação do ministro Gilberto Kassab, a partir de março desse ano, estamos cobrindo os 26 estados e também o Distrito Federal. Graças também a um grande apoio da Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, liderada pelo nosso amigo Marcos Croco. A partir daí, desenvolvemos conjuntamente muitos projetos, muitos programas e principalmente com bancos de desenvolvimento. Prefeito Donizete, nós tínhamos uma encomenda do ministro Gilberto Kassab desde meio de 2017, no sentido de querer saber o porquê uma agência como a nossa não tinha condição de financiar diretamente, quer seja a prefeitura, quer seja o governo do estado, quer seja uma empresa direta ou indireta pública. E, ultrapassando as barreiras de uma companhia de 51 anos, etc., e com um grande empenho, nosso superintendente Sérgio Bresser Pereira desenhou um projeto, onde fomos avaliando juntamente com todos os bancos de desenvolvimento. E hoje, presidente Michel Temer, estamos aqui lançando o programa de cidades inovadoras. Estamos disponibilizando um bilhão para esse programa, basicamente para ser negociado e garantido pelos bancos de desenvolvimento e agências locais. Aprendemos isso com alguns bancos da região sul do país, inclusive com bancos de primeira linha. E o programa, basicamente, a título prioritário, financiará saneamento de recursos hídricos, mobilidade urbana, no que tange respeito a sistemas de transporte e também circulação, que priorizem a eficiência e redução de emissões, a eficiência energética, instrumentalização, processos, sempre com programas inovadores, energias renováveis, tecnológicas e sistemas para fotovoltaica, biomassa, eólica e assim por diante. Essa forma de operação é bastante simples e demorará no máximo de dois meses e meio a três meses e meio do T0 até o contrato propriamente dito. Um objetivo também que conseguimos concluir, que esta demora na FINEP levava em torno de 280 a 320 dias. Hoje, leva no máximo 120 dias. Então, eu queria agradecer muito ao ministro Gilberto Gassab, ao presidente, a todos os ministros e a todos os colegas e parceiros aqui presentes. Muito obrigado e um bom dia. Em seguida, ouviremos as palavras do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito Jonas Donizete. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui a excelência presidente da República, Michel Temer. Agradecer pelo convite para que as prefeituras estivessem presentes aqui, representadas. O ministro Gilberto Gassab, os ministros Padilha e Marum também, que estão junto conosco. Cumprimentar a toda a comunidade científica. Presidente Temer, na verdade, eu quero passar aqui algumas informações para o senhor. em uma fala que não poderia existir um programa tão pertinente quanto esse das cidades inovadoras. Como disse aqui, foi pensado pelo ministro Gassab, certamente, por já ter tido a experiência de ser prefeito da maior cidade do Brasil. Acontece em Barcelona, anualmente, uma feira que se chama Smart City. É a maior feira que se pensa em soluções tecnológicas do mundo. E, por vários anos em seguida, a maior delegação de prefeitos é brasileira. Então, as cidades brasileiras, elas estão muito empenhadas na área de inovação. E, na minha gestão como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu assinei um acordo com a ONU, com todas as instituições da ONU, para os ODSs, e privilegiando o governo local. Ou seja, aquelas prefeituras que buscarem implementar os objetivos de desenvolvimento sustentável, elas recebem um selo da ONU de que são prefeituras que têm essa predisposição. São três fases, a disposição de implantar, o processo em curso e, depois, já, o processo final. Então, esse programa que o senhor lança, o seu governo, ele toca num ponto que é crucial, que é o financiamento para esses projetos. Porque nós sabemos que a questão do recurso é uma questão sempre complicada, principalmente no momento difícil financeiro que vivem as prefeituras. E as prefeituras precisam mesmo se reinventar. Nós estamos cada vez mais lidando com o cidadão tecnológico, uma pessoa que praticamente decide as suas coisas, os seus compromissos no dia a dia, no seu aparelho de smartphone. Então, nós não podemos mais viver nesse período analógico. Quero saudar aqui as três áreas escolhidas. Questão de saneamento, questão de energia renovável, questão de mobilidade. A Frente Nacional de Prefeitos, junto com a Toyota, uma instituição, uma fundação internacional da Toyota, nós fizemos um concurso de startups para apresentar soluções tecnológicas. Porque é esse mundo que nós vivemos e é nesse mundo que nós precisamos estar conectados. Então, eu acredito, quero registrar aqui outros projetos que foram feitos pelo ministro Kassab, o Internet para Todos, como sou prefeito de Campinas, registrar aqui também o maior projeto em andamento da ciência do Brasil hoje, acontece na nossa cidade, que é o Projeto Sirius, o Laboratório de Luz Síncroton. E nós teremos, presidente, espero que com a sua presença, ainda esse ano, a primeira volta de fecho de luz, ou seja, praticamente a inauguração de um equipamento que ele será o mais moderno, não do Brasil, mas o mais moderno do mundo nessa área de luz síncroton. E agora, o projeto das cidades inovadoras. Quero dizer também que já pedi para o secretário executivo da Frente, o Gilberto, entrar em contato com as entidades, com a diretoria técnica da FINEP, para que nós possamos divulgar rapidamente, de forma detalhada, para todas as prefeituras do Brasil, a maneira de participar, como participar desse programa lançado pelo seu governo. E, por último, a gratidão é a virtude da alma. Eu não poderia deixar de registrar aqui a gratidão dos prefeitos. E não faço só em meu nome, viu, presidente? Faço em nome, prefeito Gustavo Medanha, de Aparecida de Goiás, me ligou esses dias, dizendo, olha, nós precisamos ser justos, fazer aí uma reunião, vamos preparar isso, para agradecer as medidas que o seu governo tomou em prol das prefeituras, por todo o Brasil. Eu concordo com a sua fala no plenário da ONU. Nós estamos num processo democrático. Nos próximos dias teremos eleições em que o povo decidirá aí o futuro do nosso país. Mas o senhor disse uma fala que o senhor vai entregar um país para o seu sucessor ou sucessora melhor do que o senhor recebeu. E eu concordo com isso. Eu acho que os seus esforços, os esforços do seu governo, mesmo em momentos conturbados que nós vivemos, primeiro, foi um governo que olhou com carinho para as prefeituras, renegociando dívidas de municípios, vetando, às vezes, projetos que criariam dispêndio para as prefeituras. Ou seja, foi um governo que ouviu os municípios. Um governo tem sido, um governo municipalista. Por isso, eu registro aqui a nossa gratidão. E quero, por fim, dizer, presidente, que o senhor tenha aí a coragem e a força que tem tido e para que, passado esse período, talvez ainda dentro do seu governo, que nós possamos aprovar a reforma da Previdência. O senhor terá o apoio dos prefeitos. E não deixe os municípios de fora. Nos inclua também, porque hoje uma grande dificuldade que os municípios têm também é com as suas previdências próprias. Então, eu acredito que, dependendo do... Eu acho que será um momento, talvez, mais propício para que possa haver esse debate. E isso acontecendo, o senhor deixará ainda um governo, uma situação melhor ainda para o seu próximo sucessor. E agradecer mais uma vez aqui esse programa, que é um programa do presente. Encerro com uma frase do filósofo Vitor Hugo. Governar é ver qual parte do futuro nós podemos antecipar para o presente. Então, eu acho que nós precisamos realmente criar cidades cada vez mais inovadoras. Muito grato. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Meu bom dia a todas e a todos. Uma saudação muito especial ao nosso querido presidente Michel Temer, inspirador principal e responsável principal por todas as ações que realizamos no nosso ministério, com um conjunto de legados, presidente, nesses dois anos de trabalho, que efetivamente vão contribuir para que possamos deixar um país melhor. Quero cumprimentar meus colegas, amigos, ministro Marum, ministro Padilha, meu amigo Jonas Donizete, prefeito de Campinas. Cumprimentar o Hugo Flores, representando aqui o BID. Cumprimentar o Ronaldo Camargo, presidente em exercício da FINEP. Saudar aqui o presidente da Telebrado, presidente, o Jarbas Valente. Saudar o Tiago Camargo, secretário de Políticas Digitais. O Alfonso Orlandi, secretário executivo adjunto do nosso ministério. E, efetivamente, aqui hoje, presidente, é mais um gol que acontece da sua gestão, da nossa gestão. O programa Cidade Inovadoras vem na sequência de uma série de ações que o senhor tem apresentado por todo o país. O Jonas lembrou agora há pouco o Projeto Sirius. O Projeto Sirius, Jonas, é um projeto que todos falam, vai sair o Sirius. Mas por que não saiu antes? Primeiro, porque é um projeto muito caro, que precisa ter por parte do governo uma definição clara de prioridade. Nós, nessa gestão, nesses dois anos de gestão, investimos, sobre orientação e definição do presidente, quase um bilhão de reais para que a gente pudesse chegar a esse momento. E, para a alegria de Campinas, mais ou menos na comunidade científica internacional, na semana passada, por decisão do presidente, foi liberado os 70 milhões de reais que faltavam para que pudéssemos comprar os equipamentos, porque a obra civil já está pronta em 15 dias. A Alfa, praticamente, está pronta em 15 dias. E, agora, com a liberação desses 70 milhões de reais, nós já marcamos a data da inauguração, aonde esse primeiro fecho estará, que será no dia 15 de novembro, aonde faremos uma grande festa da Comunidade Científica Internacional, com a inauguração do Sirius, que vai nos permitir, aqui no Brasil e toda a comunidade científica, obter avanços extraordinários em relação às suas pesquisas. Então, dia 15 de novembro, uma grande festa, com a presença do presidente Temer, que liderou, aqui dentro do governo, as ações que possibilitaram dar a prioridade que esse projeto merecia, e, com isso, o Brasil estará na vanguarda das pesquisas internacionais. Para que vocês tenham uma ideia, e o senhor também, presidente, são dezenas de cientistas internacionais, mas dezenas já, e o prefeito Jonas sabe disso, que estão procurando, na cidade de Campinas, imóveis para alocar, porque eles vão ficar meses morando lá, porque eles vão poder fazer, desenvolver as suas pesquisas no Sirius. Isso mostra a posição que estará o Brasil, a partir de agora, na comunidade científica. Está aqui o Jarbas Valente, presidente da Telebrás, o Jonas lembrou bem, nós lançamos o programa Internet para Todos, levar a banda larga para todas as escolas públicas, do município, dos estados, do governo federal, todos os equipamentos de saúde, todas as localidades, para que possam ter acesso à internet, à banda larga, um programa que teve, de parte desse governo, um investimento de 3 bilhões de reais. O programa já está liberado, falta um pequeno ajuste com o Tribunal de Contas da área da saúde e educação, que, muito possivelmente, na semana que vem, estará definitivamente solucionado. E, com isso, estaremos também levando esse programa. A recuperação da Estação Antártida. Nos próximos meses, esse governo estará entregando uma das mais modernas estações que o mundo terá, podendo contribuir de uma maneira muito efetiva para que a gente possa desenvolver pesquisas que avaliem as mudanças climáticas, os aspectos do meio ambiente. E, com isso, o Brasil enfatizando, mais uma vez, o seu compromisso com o mundo melhor. A FINEP aqui, hoje, dando um exemplo de eficiência. Há alguns meses atrás, há um mês atrás, praticamente, o presidente Temer, com o BID, está aqui o Hugo Flores, assinamos o nosso financiamento de um bilhão e meio de dólares, o maior financiamento que o BID fez para um país na sua história, em favor da ciência. E, agora, nós estamos, através de uma engenharia financeira realizada pela FINEP, está aqui o Crocos, que contribuiu muito com isso, o Marco Aurélio, e, junto com o Banco de Mães de Minas Gerais e as entidades que ele participa, nós estamos oferecendo aos municípios o programa Cidades Inovadoras. É algo que vai contribuir para que as cidades, através das prefeituras, possam se modernizar, possam construir políticas públicas sustentáveis e, com isso, possam contribuir com um Brasil cada vez melhor, cada vez mais eficiente no que diz respeito à administração pública. Ao cumprimentar o Ronaldo e também o professor Marco Sinta, que está ausente, está de férias, mas representado aqui pelo Ronaldo, que está no exercício da presidência, eu cumprimento aqui todos os diretores presentes, colaboradores, todos aqueles que apoiaram esse projeto para que chegássemos a esse dia tão importante de levar esse benefício a todos os municípios brasileiros. Por fim, muito obrigado, presidente. Parabéns. Essa conquista é sua, com as suas definições, com as suas diretrizes, porque todos esses investimentos, essas ações passaram pelo seu crivo, por sua orientação. Um abraço a todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Bem, eu quero cumprimentar a todos, naturalmente, cumprimentar os que estão aqui à frente, não dizer o Padilha, o Kassab, o Carlos Marum, o Donizete, o Marco Aurélio Groco, o Ronaldo Camargo, o Hugo Flores de Moran. Enfim, autoridades todas que aqui se acham e dizer uma coisa curiosa. Eu estava pensando agora, viu, Kassab, o Donizete, Jonas, eu estava pensando qual o rótulo. Se eu tivesse que colocar um rótulo nesta cerimônia, qual o rótulo que eu colocaria? Eu acho que eu colocaria o rótulo que nós estamos, efetivamente, no século XXI. Porque é interessante, como neste governo, nós avançamos em vários pontos, como aqui foi relatado, no âmbito da ciência e da tecnologia, que nos coloca, digamos, ao lado dos países desenvolvidos. Os países mais desenvolvidos são aqueles que dedicam sua especialíssima atenção à tecnologia e à inovação tecnológica. De um lado. De outro lado, quando eu digo nós colocamos o país no século XXI, foram aqueles dados que o Donizete e o Jonas Donizete deu. Interessante, Ronaldo, que nós, de alguma maneira, restabelecemos ou aplicamos, na verdade, passamos a aplicar o texto constitucional, que cria uma federação, e é uma federação composta pela União, Estados e municípios. Então, quando o Jonas Donizete diz, olha aqui, eu quero agradecer, em nome dos municípios brasileiros, o que o governo fez pelos municípios, foi porque nós estamos colocando o país nos termos da Constituição Federal. Estamos, portanto, colocando o país no século XXI, na convicção mais absoluta de que a centralização é típica dos regimes autoritários. E o que tipifica os regimes democráticos é, precisamente, a descentralização. E o que nós fizemos, em termos de descentralizadores, em matéria de estados e municípios, ficará marcado, certo e seguramente, para hoje e para o futuro. Vocês vejam o que disse o Jonas Donizete referentemente aos municípios. Por que é que nós fizemos isso? Porque, mais do que ninguém, para não ficar nas trivialidades, sempre dizem o cidadão mora no município, etc., mas, para não ficar na trivialidade, o fato é que o fator de desenvolvimento do país está exatamente nos municípios. Quando os municípios crescem e prosperam, prosperam os estados e prospera a União Federal. E por isso que, neste tema das cidades, este programa, que é uma grande conquista para a ciência brasileira, ela se volta para cidades inovadoras. Eu conheci o projeto Sirius há tempos atrás e fiquei realmente maravilhado. Creio que a maioria daqui conhece e ouço com muita alegria o fato do Gilberto Kassab dizer, olha aqui, vamos inaugurar, no dia 15 de novembro, esse projeto que tem uma repercussão nacional, mas, como dito pelo Kassab, tem uma repercussão internacional. Quando ele diz, olha, cientistas estrangeiros virão para o Brasil para auferir, conhecer os resultados desse grande projeto, é uma coisa fantástica. Nós dizemos, mais uma vez, nós estamos colocando o Brasil no século XXI. Quando nós, voltando ao tema da federação, quando nós, por exemplo, repactuamos a dívida dos estados brasileiros, isto eu fiz, meus senhores e minhas senhoras, logo no início do nosso governo. Os estados brasileiros estavam angustiados com as dificuldades internas, administrativas que tinham. E, logo, três, quatro meses depois, reunidos os governadores, fizemos a repactuação da dívida dos estados, de modo a que os estados, nos primeiros seis meses, nada pagassem da sua dívida com a União e, portanto, investimentos que lá se verificaram. Só para dar um exemplo, no caso do estado de São Paulo, que é o meu estado, que paga mais ou menos um bilhão e duzentos milhões por mês, mais ou menos, nós fixamos um teto, que era o teto de quinhentos milhões, isto significou que, naqueles seis meses, três bilhões de reais ficaram para os cofres estaduais. De alguma maneira, como lembra o Jonas Lundizete, fizemos mais ou menos coisas parecidas com os municípios brasileiros. Tudo isto indica que, se eu quisesse rotular esta solenidade, eu diria que estamos no século XXI. Estamos no século XXI, porque também, convenhamos, nós recuperamos a economia brasileira. Quando nós chegamos aqui, o PIB era negativo em menos 5,9. Quando chegou em dezembro, o PIB já era negativo em menos 3,6, ou seja, avançamos 2,3. E, no ano seguinte, no ano de 2017, o PIB passou a ser positivo em 1%, ou seja, avançamos 6,9% em um ano e meio de governo. E, sequencialmente, neste ano, como sabem todos, nós vamos ter ainda um PIB positivo, apesar de todas as dificuldades internacionais que os senhores estão acompanhando, inclusive com países vizinhos, todas as dificuldades internacionais. Mas vamos para um PIB de 1,4, 1,6, e não fosse a greve dos caminhoneiros, nós saímos num PIB, mais ou menos, muito francamente, de 3,3,2. Portanto, nós recuperamos a economia. Interessante, ontem ainda, meus senhores, nós, senhoras, nós fazíamos aqui uma brevíssima solenidade, permitindo o chamado crédito consignado para os trabalhadores brasileiros, para aqueles trabalhadores da iniciativa privada. O crédito consignado é oferível apenas por aqueles que estão na atividade pública, e os aposentados, etc. Mas nós estendemos isso para os trabalhadores em geral. E eu estava fazendo um cálculo aqui, Marum, Padilha, eu estava fazendo um cálculo aqui ontem das liberações que nós fizemos para os trabalhadores brasileiros. E dou um breve panorama, para dizer mais uma vez, do Brasil no século XXI. Nós liberamos, por exemplo, as contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Inativa significa uma conta que não estava em atividade, ou seja, o dinheiro estava depositado lá em nome do trabalhador, mas quem dele desfrutava era o Estado brasileiro, porque lá estava depositado. Nós liberamos, naquela oportunidade, 44 bilhões de reais que atingiram 26 milhões de trabalhadores. Sequencialmente, liberamos o PIS-PASEP. Os senhores sabem, o PIS é aquela contribuição que os trabalhadores da iniciativa privada tinham, e o PASEP dos funcionários públicos. O senhor sabe há quanto tempo essas contas estavam, por assim dizer, inativadas? Desde 5 de outubro de 1988, quando entrou em vigor a nova Constituição. Num dado momento, eu chamei a área econômica e disse, mas por que é que este dinheiro, que é dos trabalhadores, está ainda depositado apenas para o poder público? Vamos liberá-los. Liberamos. Isso vai significar um aporte de cerca, está significando um aporte de cerca de 23 bilhões de reais para os trabalhadores brasileiros, do setor público e do setor privado. De igual maneira, nós também reformulamos a fórmula de rendimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quase dobramos o rendimento do Fundo de Garantia. Isso significou que nós pudemos, ainda neste semestre, por exemplo, liberar 6 bilhões e 200 milhões, para os trabalhadores brasileiros. E outros 6 bilhões e 200, que liberou só a metade, ficaram depositados na conta dos trabalhadores brasileiros. Enfim, quando ontem eu fiz um pequeno cálculo, eu disse, interessante, nós liberamos praticamente 100 bilhões de reais para os trabalhadores. Isso tem duas vertentes. Uma vertente social, que é prestigiar os trabalhadores, mas uma vertente econômica, porque esses 100 bilhões de reais entram na economia brasileira e movimentam a economia brasileira. E por isso, Kassab, que eu digo que se eu quisesse, vou ser repetitivo, mas se eu quisesse rotular esta cerimônia, porque ela se acopla a todas essas modernidades que nós fizemos. Sem esquecer, a modernização do sistema trabalhista no nosso país, que data de 1943, com algumas modificações ao longo do tempo, mas uma modernização definitiva veio precisamente neste período, sem contar ainda a modernização do ensino médio. Eu sempre conto que em 1997 eu era presidente da Câmara dos Deputados, já se falava em modernização ou reforma do ensino médio. Chego aqui, presidente da República, 20 anos depois e não se tinha feito a reforma do ensino médio. Fizemos lá. Fizemos a reforma do ensino médio. Portanto, modernizamos, hoje aprovado por mais de 96% de todo o setor educacional brasileiro. Mas o mais importante, penso eu, é percorrer os tempos e dizer, nós temos que acompanhar a inovação tecnológica. E por isso que o projeto das cidades avançadas é um passo importantíssimo para a ciência brasileira, mas é um passo importantíssimo para que nós revelemos aos nossos vizinhos da América Latina e ao mundo todo, como tentei fazê-lo há poucos dias na ONU, revelemos que o Brasil realmente está hoje no século XXI. E o símbolo desse século XXI, volto a dizer, é precisamente essa solenidade. Por isso, eu quero cumprimentar o Gilberto Kassab, quero cumprimentar os diretores da FINEP pelo trabalho que desenvolvem e continuar neste avanço tecnológico que nós temos no nosso país. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo direto do Palácio do Planalto o lançamento dos Cidades Inovadoras. O programa vai financiar atividades de inovação para promover o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras. Os recursos serão de até um bilhão de reais em dois anos para projetos de saneamento, mobilidade urbana, eficiência energética e energias renováveis. Nós ficamos por aqui. Outras informações sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima.